Fazem notícia de certeza e são importantes, porque dizem respeito a 400 mil portugueses que vão ficar sem abono de família. A medida faz parte do plano do governo para a contenção das despesas públicas. Vamos ver o pormenor. A família de Ana Maria é o exemplo de uma família carenciada. Tem quatro filhos, trabalha no ramo hoteleiro, ganha 600 euros por mês. A partir desta segunda-feira passa a ter menos apoio do Estado. A 130 euros de abono, porque são quatro crianças. Se vão cortar vai ser muito difícil. Já tem ideia no corte que vai ter? Não tenho ideia, ainda não fiz as contas. Os cortes vão ser a doer na casa de Sandra Faria. Pertence ao segundo escalão, está desempregada há seis meses, tem dois filhos, vivem do fundo desemprego e do ordenado marido. É injusto. Este do abono é muito injusto. Apesar de ser pouco, era algum. Para mim não podia não ser do... Muito era uma ajuda. Quanto é que tinha do abono? Tem pouco. 35. Vamos a alguns exemplos. Os novos valores do abono situam-se agora nos 35,19 euros para crianças com mais de um ano, nas famílias mais carenciadas, e nos 29,19 euros nas famílias do segundo escalão. Mas o diploma do governo que entra agora em vigor prevê o fim da majoração de 25% atribuídos aos dois primeiros escalões, ou seja, os agregados que têm menos rendimentos. Com as reduções de 25% no primeiro e segundo escalão, e agora com o fim do quarto e do quinto, todos vêm baixar os rendimentos. Os cortes nos apoios às famílias afetam sobretudo as numerosas e as dos escalões mais baixos. É nestes agregados onde há menos para cortar e é onde a ginástica orçamental vai ter de ser maior. Já se fazia um bocadinho essa ginástica, agora vamos fazer uma maior ainda. Em que? Saídas, mesmo com os miúdos e tudo, cinemas que calhar acabam, as atividades mais lúdicas que acabam por ser um bocadinho luxo não seriam, mas façam a ser, e é aí que vamos cortar. Não vale a pena, o governo decide, nós temos que ver sobre aquilo que eles decidem. Onde é que tinha de abono? 23 euros. Da pequena. O que acha destes cortes? Acho mal, porque eles querem crianças para o país desenvolver, depois não ajudam. Quanto às crianças com menos de 12 meses, as do primeiro escalão passam a receber 140,76 euros, e as do segundo escalão recebem 116,74 euros. O abono de família pré-natal fica nos 92,29 euros para o terceiro escalão, e 140,76 euros para o primário. Bom, este e outros aspectos...